Vem gente vem, plantou. Tem um link, link A. Tem um link, link A. Tem link C aqui mano. Meio. Que isso? Link A, link A. Link A. Link A. Homem do céu. Homem não pega, quem foi? Foi FRT? As balinhas ali? Que delícia hein. É bom quando pega assim né? Caralho. Fudeu uma bala no cara de trás, já puxou. Tchau. 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 Tchau.